Música Borboleta, borboleta, borboleta É tão linda, borboleta, azul, amarela Todas as cores, colorida Borboleta, borboleta, borboleta Suave, entre as flores do jardim Nos campos voando Borboleta, suave Do autor da criação Sempre alegra meu coração Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voa, voa Pra onde quer a terra Voa, voa A imaginação Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voa, voa Pra onde quer a terra Voa, voa A imaginação Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voa, voa Pra onde quer a terra Voa, voa Voa, voa Na imaginação